E para falar desse assunto, nós recebemos hoje a psicóloga Marilene Martins, que está ao vivo aqui conosco. Marilene, bom dia, obrigada em primeiro lugar por atender esse nosso convite no feriadão aqui de Finados, para a gente falar sobre esse pós-pandemia, né? Porque assim, querendo ou não, gerou muitas consequências, essa pandemia na vida de todo mundo, né? Ai, Manuela, muito obrigada. Ela, inclusive, estava comentando comigo durante o intervalo que tem estresse, né? Ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso. E muita gente ainda está sofrendo com isso como consequência de pandemia, né? Sim, o que se fala muito é sobre a síndrome pós-Covid, então, que é a Covid longa. Então, os sintomas relacionados à respiração, os problemas, as complicações orgânicas, físicas e as complicações psicológicas relacionadas à síndrome, né? Da pós-Covid. Então, muitas pessoas confundem os problemas físicos relacionados à respiração, os problemas pulmonares, né? Que tem pessoas que ficaram com muitas sequelas. E há estudos que confirmam que pessoas que ficaram mais meses internadas, né? As complicações relacionadas à Covid, elas se estendem por um longo período de tempo. E há pessoas que não conseguem separar quando é que eu estou tendo, né, um sintoma físico pós-Covid ou estou com um sintoma de ansiedade, de transtorno de pânico ou outros sintomas relacionados. Gera isso, né? Gera essa falta de ar, gera essa taquicardia e a pessoa pode confundir isso também. Sim, os sintomas de ansiedade, eles passam pela falta de ar, taquicardia, né? Principalmente os ataques de pânico que estão muito relacionados à sensação de que você vai ter um ataque cardíaco. E as pessoas precisam identificar, elas procuram um médico, né, para esclarecer essas dúvidas, buscam alterações físicas, buscam o problema e, na verdade, não encontram alteração física. E aí, na maioria das vezes, tem que procurar um médico, né, um psiquiatra ou um psicólogo para fazer essa avaliação e tratar os sintomas de ansiedade, porque o estresse e a ansiedade resultante disso, isso pode complicar e levar a outros problemas. Bom, Marilene, agora vamos falar aqui de uma coisa que, assim, acabou que a pandemia afastou as pessoas. Mas teve muita gente que se acomodou com isso. E aí, às vezes, ah, não, eu não vou, porque agora tudo está voltando. E é saudável que a gente volte a ter o convívio com as pessoas, né? É saudável que a gente volte a dar atenção para os avós, porque estão sozinhos, tem pessoas, né, que precisam muito de um suporte ali, de amigos, de família e tudo. Mas aí tem gente que vai usando isso como desculpa. Ah, não, pandemia. Ah, não, não dá. Ah, não, não tem jeito. E aí isso vai afastando mais e mais as pessoas e vai acabando deixando as pessoas mais solitárias também, né? Sim, é uma das queixas muito dentro do instituto, dentro da área clínica, principalmente dos idosos, né? Da ausência desse contato. Agora, os jovens, eles retornam socialmente com mais facilidade. Agora, isso depende muito da característica de personalidade de algumas pessoas. E esse desconforto, né, ainda associado, porque até que ponto que eu ainda estou sobre efeito da Covid, né? Sobre sintoma do quadro de pandemia. Ou simplesmente a pessoa, essa questão do comodismo está relacionada a uma evitação, às vezes, na maioria das vezes, por uma dificuldade dessa retomada. Então, é preciso encontrar um equilíbrio, né, Manuela? É preciso tentar e entender que o isolamento, esse afastamento, ele vai causar prejuízos, não somente emocional, como das relações interpessoais, como familiar também. E tem alguma dica para a gente fazer essa autoavaliação, do tipo, ah, eu não tenho muita paciência para estar com outras pessoas? Ah, eu, será que eu estou me afastando? Será que eu estou me isolando? Será que eu estou abrindo espaço para uma depressão entrar, alguma coisa assim? Tem como a gente, meio que, tentar se resgatar disso? Tem, Manuela. O ponto de referência é como que eu vivi antes, né? Quando a gente fala de crise, a crise, ela tende a ser momentânea. Nós vivemos uma crise crônica, né, que ela se estendeu por anos. Então, o conceito de crise, ele me tira o meu estado de equilíbrio, né? Você tem que buscar recursos para você enfrentar uma situação, mas você retorna, principalmente, no conceito de resiliência. Quando a situação, ela passa, a pandemia passou, e que a pessoa, ela não consegue voltar à sua rotina normal, o seu comportamento, ela tem receio de encontro, ela quer evitar trabalho, ela quer evitar outras situações, ela tem que, acompanhado de tristeza, acompanhado de insegurança, medo. Então, tem que buscar uma orientação profissional, uma avaliação. Porque o que pode parecer, para muitas pessoas, né, que é uma preguiça, é um comodismo, pode ser um sintoma já de um quadro, né, de depressão, que está associado, inclusive, a esse isolamento e essa exclusão de atividades diárias na vida da pessoa. É isso, tanto a gente perceber na gente, como perceber em algum parente, né, que às vezes não tenha esse discernimento para identificar, mas para a gente poder estender ali a mão e ajudar o próximo, né? É extremamente importante a sua observação, ficar atento a si, ao que acontece consigo mesmo, e às pessoas que estão próximas. Olha, será que é isso mesmo? Antes você se comportava dessa forma, né? A sua rotina era diferente, você parecia estar mais feliz, hoje eu observo que você está mais isolado, mais triste. Não seria importante tentar? E tem que tentar, Manuela. Tem que tentar, tem que estender a mão, né? Tem que estender a mão e tem que tentar sair da situação, progressivamente. Porque a nossa tendência realmente é entrar nesse processo de adaptação. Mas a gente não pode. Não pode, né? Não pode. Obrigada, viu, Marilene, pela participação aqui conosco. Marilene Martins, psicóloga, participou conosco aqui nesse nosso Pergunte ao Especialista. Eu que agradeço.